Olá pessoal quero mostrar aqui para vocês como vocês eliminarem a caspa depois que faz processo de alisamento botox progressiva se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreve no meu canal e deixa aquele like para fortalecer aí é uma dica muito simples e fácil que você pode estar fazendo na sua casa aqui a remover essas caspa tá caspa de progressiva ou de botox de processos químicos que deixam o cabelo com bastante calma o que que eu vou utilizar eu vou utilizar shampoo vou pegar um shampoo tá pode ser um shampoo comum eu acho que tá e eu utilizar também vinagre de maçã tá é interessante que seja vinagre de maçã mesmo tá que não seja vinagre de limão ou outro vinagre porque o vinagre de maçã tem o ph neutro e por que o vinagre de maçã porque o vinagre ele é alcalino tá então ele acaba fazendo um equilíbrio do ph não remove remove o botox ou a progressiva e aí você pode fazer um cotonetezinho assim ó se você não não se você não tiver como fazer um cotonete eu tô adicionando mais shampoo porque tinha ficado muito líquido tá se você não puder fazer um cotonete você pode passar com um pincel ou com a mão tá bom e aí você vai fazendo uma esfoliação removendo e trazendo as caspas para lateral tá essas caspinhas aqui é comum dar em processo de alisamento ela é tipo como se fosse uma reação né do produto no couro cabeludo como se o produto tivesse agredindo o couro cabeludo então isso não é uma coisa que vai te levar a ter queda ou danificar o seu couro cabeludo ou te trazer uma seborréia essa caspa que dá de progressiva ou botox ela é comum tá porque utilizou um produto em excesso no couro cabeludo teve uma agressão aí para poder fazer esse alisamento então isso daqui tem solução tá não precisa se desesperar dá para remover eliminar logo de cara na primeira limpeza que você fizer e outra coisa que também é bem legal assim para quem tem bastante caspa é passar pentear antes vocês viram que a caspa no início já estava bem solta porque eu penteei o cabelo antes para dar uma soltadinha na caspa e aí já facilita na esfoliação tá aqui já tá o cabelo finalizado depois da limpeza com vinagre ficou removeu todas as caspa se você gostou se você gostou dessa ideia compartilha com os seus amigos e não esquece de deixar aquele like